Deixa eu te dizer algo. Você sabe qual é a cidade hoje que os empresários do ramo de farmácia podem investir? É na Lagoa do Carro. Quem botar farmácia na Lagoa do Carro ganha dinheiro, Zé Márcio. Quem botar farmácia na Lagoa do Carro ganha dinheiro. Porque não tem medicamento no posto de saúde, não tem medicamento nas UVS, não tem medicamento nos hospitais. Como não tem medicamento, de graça o povo é obrigado a comprar. Aí, dono de farmácia na Lagoa do Carro tá ficando rico. Outra coisa que é importantíssima a gente trazer aqui, deixa eu te dizer algo aqui. Tem uma cidade aqui, bem perto da gente, não vou citar nome, que um médico cirurgião ganha R$ 12.000. Um anestesista ganha R$ 8.000. Uma enfermeira que fica na sala de cirurgia ganha R$ 4.600. E a técnica de enfermagem mede uns R$ 2.500. Sabe quanto é, vou repetir, o dinheiro do médico, R$ 12.000. R$ 12.000. Eu vou dar só três nomes aqui, porque André agora aqui, na entrevista dele, disse assim. Não, denunciaram a eleição da Câmara. Eu não quis interromper ele não, quem denunciou fui eu. Fui eu que denunciei, porque eu não dou ré naquilo que faço. Na época, quando eu vi Vã sendo reeleito, eu fiz a petiçãozinha e produtor goleiro no Ministério Público. Quem foi? Fui eu. Porque eu não deixo de assumir o que eu faço. E eu vou dizer aqui, que aqui tem três nomes aqui nesse papel. Três. De pessoas que não botam o pé da prefeitura nem para dar bom dia à prefeita. Nem para dar bom dia. Recebe? É claro, e recebe muito bem. Recebe R$ 4.200. O irmão do vereador que foi afastado do cargo, Lucimário Valdeci da Silva. Recebe R$ 5.400. Cléber Lima, aliado da prefeita. E recebe R$ 2.550,00, giga do galo. Quando você soma o dinheiro desses três caras, dessas três pessoas, dá para pagar a um cirurgião. E por que aqui em Lagoa do Carro não tem método para fazer cirurgia, rapaz? Sabe por quê? Porque o que está acontecendo... E esse povo não trabalha? Não bate o pé na prefeitura. Não bate o pé na prefeitura. Aí não tem método, não tem ambulância, não tem carro bom, não tem ônibus, não tem nada. E eu só estou citando um nome de três. Porque na campanha vai vir muito mais. Porque na outra entrevista, eu disse aqui a você, o nome de Zete. Zete ganha R$ 7.000,00 por mês para ser assessora de convênio. Aí você soma R$ 7.000,00 com esses três que eu disse aqui, quatro pessoas. Quatro. Levam R$ 20.000,00 todo mês para casa. Num ano, são R$ 240.000,00. Em quatro anos, é R$ 1.000.000,00, é Maílson. É por isso que a nossa cidade está entregue. Está entregue às bananas. Não tem nada. E é isso que a gente vai fazer o povo acordar. Porque o povo não vai tolerar mais isso. Eu quero contribuir com isso. estando na rua, fazendo campanha. E quero que o povo entenda a necessidade de a gente romper isso. Porque Lagoa do Carro não é propriedade de ninguém. Lagoa do Carro não é propriedade minha. Não é propriedade de Zé. Não é propriedade de André. Lagoa do Carro é do povo da nossa terra. E a gente não pode assistir. E a prefeita está colocando R$ 50.000,00, R$ 100.000,00 por mês. Eu vou dizer mais aqui um pouquinho. Eu tenho aqui... Está aqui... Onde é que está a filmagem? Onde é que está filmando todo mundo aqui? Aqui está. Pronto. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui no celular... Viu, Josafá? Que eu sei que o Josafá está me assistindo. Está ele e mais um, as três ou quatro amigos da gente. Está me assistindo. Eu tenho aqui no celular 25 nomes. De 25 contra-cheques. De gente que não bota o pé na prefeitura. Que está em Caruaru. Que está em Recife. Que está em outros cantos aí que eu vou revelar. Que quando você soma esses valores... E eu vou dizer nome por nome, contra-cheque por contra-cheque. No meio da rua. Quando a gente soma isso, vai mais de R$ 8.000.000,00 em 4.000,00. E a sociedade de Lagoa do Carro pode aceitar isso? Não pode, Chico. Tem que dar um basta nisso. E é esse grupo aqui, ó. Que vai dar um basta nisso. Porque Zé Luiz vai fazer uma administração séria. Vai fazer as coisas funcionar. As políticas públicas acontecerem. E a gente não vê o que a gente assiste da promiscuidade da política. Deixa eu te contar uma coisa aqui. O vereador Bila, ele faz um trabalho de saúde muito bom. O vereador Matuto também. Cademiga está aí? O que é? O vereador Mingo é outro batalhador diário. Eu até bato palma para os meus amigos. Agora, sabe por que eles fazem isso? Porque o Lagoa do Carro não tem, pô. Se o Lagoa do Carro tivesse, o vereador não tinha o trabalho de levar ninguém para fora. Aí lá, esses aqui fazem e criticam. Vão para a tribuna. Pede para que as coisas mudem. Mas lá tem os defensores da gestão. Aí sabe como é que eles fazem? Não, prefeita, não faça não. A senhora tem a maioria. A gente segura a onda. E o eleitor tem que vir perto da gente. A gente atende. Ele fica na mão da gente. E a gente pede para votar na senhora. Tem que acabar com isso.